Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, entrando pra vocês em mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô com mais um vídeo de Minecraft, né? Como vocês podem ver, pessoal, eu tô aqui numa partidinha desse carros, né? Espero que vocês gostem, galera. Já vamos dar aquela roxada marota pro filho, tá ligado? Tá ligado, parceiro? Tá ligado? Pra a gente conseguir todos os itens, pra gente não morrer fácil pros caras. E é isso, galera. Espero que gostem. Beleza, ai meu Deus, meu Deus, ovada, 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 meu Deus. Caraca, dê sorte, galera. Mano, se aquele cara fosse um pouco melhor de mira, ele matava a gente, galera. Boa! Ó a calça, hein? Que isso, parceiro? Consegui uma calça aqui de boa, galera? Já vamos roxar aqui pro fist já, porque eu sou desse, galera. O X quer me roxar pro fist pra pegar todos os itens pra ficar boladão e ganhar geral, galera. Beleza, aqui, ó. Já dá aquela roxada aqui pro fist, de boa? Ótimo. A gente vê se tem alguma coisa aqui, ó. Meu Deus, tem um cara aqui já, galera. Meu Deus! Ah, desgraçado é hack, galera. Meu Deus, morri pro hack. Caraca, galera. O maluco era hack. Vocês viram de onde ele começou a me combar? Pô, velho, porque toda a partida que eu jogo sempre tem que ter um hack, velho. Caraca, não é possível isso, galera. Mas, enfim, vamos pra próxima partida. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. Na última partida, a gente morreu pro hack. Caraca, velho. Mano, eles têm que melhorar um pouco mais a staff desse servidor aqui, hein? Pelo amor de Deus, galera. É muito hack, velho. E o engraçado é que eles aparecem mais quando eu tô gravando, velho. Não sei por quê. Tá, galera. Mas, enfim, vamos dar aquela roxada marota pro fist, né? É nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Olha, ó. Se ele tacar flecha em mim, eu vou matar vocês, hein? Seus desgraçados. Calma aí, deixa eu dar uma olhada, galera. Pra ver se o maluco tá querendo tacar flecha na gente. Beleza, parece que não. Acho que dá pra gente roxar de boa, galera. Ou não, vou tentar roxar rapidão aqui, pra o maluco não acertar nada na gente. Beleza, a gente já olha assim, ó. Já vê que dá. Já pula. Beleza, boa, pessoal. Ah, peitoral protection 4. Que isso, hein? TGzinho tá ostentando. Ó, peitoral, ó. Que isso, tá. Ah, eu vou colocar isso aqui, galera. E agora eu vou tentar pegar os outros baús ali, ó. De boa. Mas primeiro eu vou tentar acertar esse maluco aqui, que tá tentando roxar aqui. E beleza, acertei, galera. Ah, não matei. Ih, que trouxa. Acabou se matando. Se desesperou, galera. Tá, ahn... Eu queria roxar pro Fist, galera. Só que antes, acho que eu vou fazer outra coisa aqui. Calma aí. Esse maluco aqui tá tentando roxar. Vou tentar acertar isso aqui, ó. Beleza, galera. Acertei ele de boa, né? Olha lá, galera. Tem outro maluco lá do outro lado querendo roxar. Caraca, velho. Ele saiu na hora. Meu maluco aqui, galera. Caraca, saiu na hora, velho. Caraca, os caras são muito sortudos, galera. Meu Deus do céu. Tá, esse aqui tá tentando roxar, galera. Agora eu vou derrubar ele de boa aqui já, ó. Meu Deus do céu. Derrubei, galera. Beleza, né? Acho que a gente vai ganhar essa partida, hein, pessoal. Se eu não der mole, eu vou ganhar essa partida. Pessoal, esse vídeo de Scarlet será um pouco mais longo, tá? Espero que vocês gostem. Caraca, galera. Ah, já tô feito já. Meu Deus do céu. Que isso, velho. Tá, agora eu vou pegar esse aqui, ó. Vou comer essa carinha aqui de boa. Eu acho que eu não vou roxar pro Fist agora, não, galera. Primeiro eu vou tentar matar esse maluco ali. Esse maluco também tá meio lerdinho. Aí eu vou tentar matar ele enquanto ele ainda tá na ilha dele, né? Beleza, vou tentar acertar aquele maluco ali. Ah, deixa, galera. Deixa pra lá. Eu acho que eu vou acabar roxando pro Fist mesmo. Mano, esses caras tão muito lerdo, velho. Vem, galera. Pra cá, pô. Pra eu poder matar vocês de boa. Beleza, galera. Tá vindo o maluco aqui já, ó. Beleza, vamos matar ele já. Ótimo. Ele já tá com isso aqui na gente, ó. Meu Deus, tem porção de speed, tem. Parceiro, já vai morrer, parceiro. Já era, parceiro. É o seu fim, parceiro. Parceiro, tô atrás de tu, parceiro. Já vai pro vó, meu parça. Quem se que comba, moleque. Mas não deu jeito não, parceiro. Caraca, serviram como do moleque? Bom, moleque, meu Deus. Fiquei até com medo agora, galera. Tá, mas enfim. Agora eu vou pegar essa bigorna. Não, primeiro eu vou tacar speed em mim, galera. Eu vou fazer uma espada com sharp 2, tá ligado? Porque minha espada tá com sharp 1. O sharp 1 não é ruim, mas também não é tão bom assim, não. Mas enfim, galera. Aqui eu acho que já peguei... Na real, eu acho que já rodei esse aqui tudo, galera. Eu já peguei todas as coisas daqui. Meu Deus, servidor. Laga não, laga não, que... Eu já tô estranho, galera. Eu já tô... Eu já tô doido. Tá, vou colocar esse aqui, galera, de boa. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Fiz uma espada com sharp 2. Sharp 2 é bom, pessoal. Muito bom. E é isso, né? Tá. Ahn... Cadê os malucos? Ah, agora já veio o refil já, galera? Vou pegar a coisa aqui do refil. Beleza, galera. Outra espada com sharp 2. A gente pode vir aqui e fazer uma sharp 3, galera. Caraca, mano. 10.75 de dano. Caraca, galera, mano. Caras, caras, caras. Tá, agora eu acho que eu vou pra aquela ilha ali, galera. Meu Deus, por que tá lagando? Meu Deus. Caraca, galera. Começou a lagar. Beleza, voltou. Caraca, velho. O Fraps é desgraçado, galera. Nunca use o Fraps pra gravar. Eu só tô usando aqui o meu porque o action tá tabugado. Não sei porquê, velho. Tipo assim, o áudio do jogo sai atrasado, tá ligado? Não é nem o áudio da minha voz. É o áudio do jogo que sai atrasado. Não acompanha o vídeo certinho, não. É um bagulho estranho, galera. É um bagulho muito doido. E é isso, né? Fazer o quê? Tá, galera. Eu acho que eu vou ir pra uma dessas ilhas aqui. E pegar o refil daqui. Porque eu já vi que pegou o refil. Pra gente dar só de boa, né? Ih, tem um moleque aqui, galera. Tem um cara aqui, meu Deus. Vou matar ele já de boa aqui, galera. Meu Deus. Caraca, parceiro. Vai morrer já, parceiro. Meu Deus. Morre, parceiro. Morre, parceiro. Parceiro, vai morrer, parceiro. Caraca. Esse aqui tava forte, hein, galera. Caraca. O cara não queria morrer, não, hein. Tá, mas enfim. Eu acho que a gente vai precisar dessa coisa aqui, galera. Que ele tinha. Eu nem sabia que tinha um cara aqui na real, velho. Caraca. A gente achou esse cara aqui na cagada, galera. Tá, mas enfim. Não, vou precisar dessa bota aqui. Que eu quero equipar ela. Beleza. Agora, é. Aqui não tem... Não tem enderpill. Eu precisava de enderpill, galera. Beleza. Tem um localizador. Agora a gente pode achar os caras de boa. Sem ele fugir da gente, né. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Meu Deus. Vamos matar esse cara aqui, galera. Vamos matar esse cara aqui, galera. Ele tá vindo aqui, galera. Meu Deus, galera. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera. Ele tá por aqui, galera. Meu Deus do céu. Vai morrer, parceiro. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Meu Deus do céu. Caraca. Esse cara aqui tá forte, galera. Meu Deus do céu. Beleza, galera. Ganhamos GG e é nóis. Agora vamos pra próxima partida, pessoal. Caraca, essa partida aqui foi insana, galera. Espero que tenham gostado. Vamos pra próxima. Beleza, galera. Voltei aqui, né. Como vocês podem ver, pessoal. Já consegui entrar aqui na próxima partida. E, mano, eu não gosto desse mapa, velho. Não sei por quê. Caraca, sei lá. Eu acho ele feio. Meio expedito, sei lá. Algo do tipo. E, caraca, velho. Eu esqueci de ativar aquela textura que eu sempre jogo com ela, galera. Ah, Stark Pack. Caraca, velho. Tá, mas agora não vai dar tempo de ativar. Porque, senão, eu vou perder tempo eu podendo ruxar pro Fist e ficar ativando textura, rapaz. Que isso. Tá, mas enfim. Vou tentar ruxar aqui de boa. Eu acho que já tem maluco tacando flash em mim, galera. Só que eu não vou deixar ele acertar, né. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Conseguimos chegar aqui. Agora a gente pega todas as coisas aqui pra ficar já com a boladão já. Beleza, galera. Agora eu ataco essa porção de pedido na gente. Ótimo. Eu vou colocar essa espada aqui com o Sharp 1. Pra, né. Qualquer coisa, eu já uso a tecla de atalho e... E já me dou bem, galera. Tá, vou colocar essa porção aqui. Tá ligado? A gente já vem aqui, ó. Já vem atrás desse carinha aqui que... Que tinha ruxado aqui. Beleza, galera. Vem matar esse maluco aqui de boa já. Meu Deus do céu, é hack, galera. Caraca, mano. Consegui matar um hack, galera. Caraca, vocês viram de onde ele começou a me combar? Meu Deus do céu, esse servidor tá cheio de hack. Meu Deus do céu, galera. Hack pra tudo que é lado. Caraca, velho. Mano, tá quase impossível de jogar aqui, galera. Meu Deus do céu. Eu só jogo aqui ainda porque eu gosto muito desse servidor. Porque senão... Meu parça. Tá. Aqui o baú, galera, de boa. Beleza. Tá, vou pegar esse envio aqui, galera. E eu tô pensando em encantar meus itens. Só que... Que eu acho que não vai dar muita coisa não, galera. Ah, não. Primeiro tem que me encantar ainda. Ai, meu Deus. Tem que jogar esse XP em mim aqui, galera. Nem conseguir XP de boa, né? Só que eu tô com medo de algum cara chegar aqui, galera. Então eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou tapar esse aqui. Ih, já ganhei? Ué, faz isso aqui, hein. Caraca, galera. Já ganhei. Meu Deus, eu tô preso aqui. Eu sou cachofóbico. Sou cachofóbico, galera. Mas, bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscrevam, mas acompanham o vídeo aqui do canal. Sou vídeo toda semana, de segunda a sexta. Às uma da tarde, então. Não percam. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.